Foi a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial aos venezuelanos que tem cruzado a fronteira com o Brasil por conta da crise humanitária no país vizinho. O comitê, criado por determinação do presidente Michel Temer, definiu as ações iniciais de assistência aos imigrantes em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O exército vai montar centros de apoio e triagem nas cidades de Pacaraima, na fronteira e na capital Boa Vista, com capacidade para 1.500 pessoas cada, para oferecer aos venezuelanos alimentação, banheiros e atendimento inicial de saúde. Vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm ali da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Em outra frente, a Polícia Federal iniciou nessa semana um cadastramento dos venezuelanos para ajudar a tirar documentos e conseguir empregos. A ideia é que seja iniciada nas próximas semanas a interiorização dos imigrantes que têm condições de permanecer no país. Eles vão ser encaminhados inicialmente para as cidades de São Paulo e Manaus, onde há possibilidade de oferta de abrigo e trabalho. A estimativa de investimento nas ações definidas nesse primeiro momento é de cerca de 70 milhões de reais. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos, todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira.